Precisamente. Essa é a minha casa. Eu moro lá, nesse castelo, exatamente ali. Castelo Cristal Arco-Íris. Puxa a minha casa. E como eu chego lá? Isso aqui é um mapa. É claro, um mapa. Mapas são legais. Oh, olhem, é a estrela azul da Whistle Wishes. Primeiro amarela, depois azul. Foi isso que a Cherry lhe disse que ia acontecer. Aquela é a número dois. É a minha estrela. O tempo está acabando. Nós temos que correr. Estamos todos prontos? Sim, estamos! Um minuto, queridas. Estou quase pronta. Opa! Ai, coube tudinho. Será que isso é mesmo o bastante? É melhor estar prevenida. Tem certeza que vai vir com a gente? Você pode se sujar. É sobre arco-íris, queridas. Tudo que tem a ver com arco-íris tem a ver com o Rainbow Dash Arco-Íris. Escuta, onde estão as brises? Elas foram na frente para achar um lugar para dormir hoje. Que ótimo poder voar. Elas provavelmente estão dormindo esperando a gente chegar lá. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Pronto, sou não. Aí vou eu. Nossa, essa foi por pouco. Spike, tem certeza que sabe para onde está indo? Ah, sim. O mapa é bem claro. Continuamos sempre em frente. Certo, Harrity? Harrity? Vem cá! Harrity! O que está fazendo aí embaixo? Não foi culpa minha. Tudo que eu fiz foi brincar com as borboletas. Tudo bem, querida. Nós vamos ajudar você. Calma. Nossa, que pena que os outros não experimentaram esse mel. Os outros! Segure, mente! Segure! Eu vou te pegar! Eu vou te pegar! Ai, eu não te peguei, hein? Ai, Spike, o que foi acontecer com nossas queridas? Segura minha cauda, Pink! Obrigada, Harrity! Mente, segure minha cauda e não solte! Não se preocupe, Pink, eu não vou soltar! Vou ter que pular e salvar minhas queridas. Nada disso, eu vou... Você está bem? A Pink e a Harrity estamos indo. A Harrity! Oh, não, Harrity! Queridas, eu tenho uma ideia. Aqueles! Eu estou aqui! Vai! Puxa! Foi divertido! Vamos de novo! O que vocês acham? É perfeito! Vamos recomeçar amanhã de manhã. Talvez nós a encontremos amanhã. Vamos encontrar ela amanhã. Ela não deve estar muito longe. Vamos encontrá-la amanhã. Alguém tem um travesseiro extra, queridas? Eu posso dormir aqui com você? É claro, por favor. Vocês estão acordadas? Não. Eu posso dormir aqui com vocês? Claro. Eu tenho um travesseiro. Oh, Charlie!